E aí galera, eu sou o Rodrigo Santana Carioca e tô com essas três caixinhas aqui pra testar a potência pra vocês. Inclusive essa caixa aqui é mais o tema do vídeo mesmo, que é a caixa polêmica aí, que todo mundo fala que ela é baixa, né? Ela é grande e pesada, mas o som é bem baixo segundo as análises aí, que é a Baseus V1. Aí o que eu fiz aqui? Eu peguei essa Blitzwolf aqui, que é bem antiga essa caixa inclusive, eu achei aqui em casa aqui, que é a WA2 20RMS também, e peguei a minha grande companheira, que é uma das caixas que eu mais gosto. Inclusive eu tenho o JBL, tem tudo, mas essa caixa me acompanha em tudo que é lugar, tá bem surrada já, já caiu. Jogo na piscina, tem um som bem legal, e ela tem 15RMS. Coloquei ela no meio aqui também pra gente poder comparar, já que essa aqui é baixa, então ela tem que... Vamos ver se ela vai ficar bem próximo dessa, se aqui vai passar, vamos ver. A gente vai saber se aí, eu vou usar um DC-Blimitro e um gravador Zoom H1 pra gente poder fazer esse teste. Então é isso, mas antes de ir pro teste, peço pra vocês se inscreverem no canal, dê seu like, e vamos ver quem vai ganhar essa disputa aqui de caixa de som Bluetooth. Valeu, vamos lá. Atenção, para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Música 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 Então vamos para as contas. Considerações finais aqui de potência. Tronsmart Splash com apenas 15RMS bateu 86,6dB. Baseus V1 com 20RMS, que é uma caixa mais pesada, igual falei, maior, com 89,8dB. E a Blitzwolf WA2 com 20RMS também, bateu 91,2dB. Então é isso galera, só queria tirar a dúvida de vocês, então vocês tiram as próprias conclusões, vejam a melhor caixa pra vocês comprarem. Vou deixar o link da Baseus e da Tronsmart na descrição do vídeo. Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.